Olá meus amigos aqui do canal, aproveita para deixar seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal A gente vai estar falando hoje de um modelo de processador bem interessante para você que está buscando custo-benefício Esse é um processador bem, bem legal galera É o modelo AMD Ryzen 7 2700X, uma coisa boa, 3.7 GHz, 8 núcleos, 16 nanômetros, 105 watts E o soquete dele, a M4, que vai funcionar na maior parte das placas-mães que nós temos hoje em dia Então isso acaba sendo bem legal Esse é um modelo de processador galera, para você que já quer um pouco mais de performance Para você que já quer rodar bons jogos e para trabalho também O foco dele no trabalho acaba sendo bem legal, principalmente por essa questão aqui de custo-benefício O link dele está aí na descrição, acessa para poder conferir Para mim no momento o frete está grátis, mesmo sendo uma importação, você pagando taxas Esse modelo está bem legal, o preço está bem bacana e o frete acaba sendo grátis Aí o AliExpress também é uma coisa boa, é que tem a proteção do consumidor de 75 dias Então acaba sendo muito legal, os links de referência dele estão aí na descrição Gente, eu recomendo sempre que você vai comprar algo nesses sites chineses Que você leia a descrição 100% para ver se é compatível ou não Por conta da distância, por conta do fator frete Se você errar, pode acabar sendo complicado a logística de devolução e tudo mais Por que também ler a descrição é importante? Porque esse modelo de CPU é ousado, ela não é novo E você encontrar arranhões nela é bem normal, tá pessoal? Mas eles fazem bastante teste de desempenho e tudo mais antes do envio Isso é uma coisa bem importante para vocês Então é um produto que vai conseguir te oferecer bastante qualidade Porque é feito o teste e você também tem toda a proteção do Ali Então para quem está querendo montar uma máquina, um computador Seja para trabalho ou para jogos Cara, esse é um processador muito, muito show de bola E essa faixa de preço aqui você não encontra no Brasil Pessoal, não encontra Com facilidade você não encontra não Então isso acaba sendo bem bacana para você que vai trazer a sua CPU de fora Gente, é simplesmente sensacional Por isso que eu quis trazer esse modelo Porque está tendo promoções muito, muito boas E dá sempre uma conferida nos comentários Para ver se tem bastante review de brasileiros Normalmente o brasileiro sempre deixa a opinião Sempre deixa tudo Então acaba sendo bem bacana E vocês veem 100% do histórico do item que você está querendo pegar Isso acaba sendo bem legal Então aproveita para deixar seu like Ativa o sininho Se inscreve aqui no canal O link está aí na descrição para esse modelo de processador Dá uma acessada e uma conferida Tá bom? Mas é muita economia Pessoal, pegar lá de fora Ou você montar o seu setup lá de fora Você acaba economizando imensamente Isso acaba sendo super bacana Beleza? Deixa seu like e se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu E aí